Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no chão